Olha, o delegado Paulo Márcio Ramos prestou boletim de ocorrência na Corregedoria de Polícia Civil contra o secretário da Segurança Pública, João Eloide Menezes. O delegado Paulo Márcio quer que seja apurada supostas irregularidades no pagamento de horas extras na Secretaria da Segurança Pública. Outro ponto que o delegado Paulo Márcio aponta é sobre a nomeação do diretor do Departamento Administrativo e Financeiro da Secretaria, além de suposta irregularidade também no pagamento das horas extras para o diretor do DAF. Nós procuramos a Secretaria da Segurança Pública, a assessoria, o assessor Lucas Usai mandou uma nota que eu vou ler para vocês agora. Resumidamente, ele disse que a respeito do que foi veiculado sobre o delegado diretor do DAF, o Jossélio Frois, estar ilegalmente à frente da diretoria administrativa, a secretaria esclarece que ele assumiu as funções em 2017, publicada em Diário Oficial na portaria no dia 18 de abril de 2017. Ou seja, contestando o que disse o delegado Paulo Márcio. Ele disse que o delegado, também diretor do DAF, opta por incorporações adquiridas durante os mais de 30 anos que atuou na administração pública. Sobre o registro de boletim de ocorrência que o delegado Paulo Márcio fez contra o secretário da Segurança Pública, a assessoria disse que a delegada Érica Farias confirmou que o relato foi feito na segunda-feira e disse que a exemplo de outras ocorrências está analisando as informações para tomar as medidas administrativas que julgar necessárias. Essa é a informação da Secretaria da Segurança Pública com relação ao boletim de ocorrência do delegado Paulo Márcio contra o secretário da Segurança Pública, João Eloy.